Na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, uma carreta desgovernada invadiu parte de uma casa. Segundo testemunhas, a dona estava dentro do imóvel no momento do acidente e escapou sem nenhum arranhão. Sério! O motorista disse que o caminhão, que tem dois rebotes unidos, ficou sem freio e por isso teve que pular do veículo ainda em movimento. O homem ficou ferido na queda. E foi socorrido, minha gente amiga, pelos bombeiros. A carreta atingiu a lateral de um posto de combustível em uma casa onde estava a senhora. A mulher foi levada ao hospital em estado de choque. Rapaz, quer dizer, a gente só morre quando Deus quer, né minha gente amiga? Que sorte, viu? Deus é a senhora. Graças a Deus, meu pai. Rapaz, quer dizer, a gente só morre quando Deus quer, né minha 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 gente só morre quando eu